Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o shampoo e condicionador pós-química da Vita Derm. A Vita Derm é uma marca de cosméticos, né, que ela tem a linha profissional e também a home care. Ela era muito conhecida há uns 2, 3 anos atrás, né, no meio da estética, pelo fato dela ter produtos muito bons. Tenho que assumir que ultimamente ela anda bem apagadinha e não anda mais tão assim, tão falada como era antes. Pelo menos eu não escuto mais falar tanto. E eles têm uma linha home care muito boa, inclusive com shampoos e condicionadores. Ela tem também, né, os shampoos, os condicionadores, as máscaras, né, pra salão, então quem tem interesse aí é muito bom os produtos. Mas ela também tem a linha cliente, né, que seria essa linha aqui de embalagens de 400ml. Eu, no caso, estou aqui com um condicionador que tem um tiquinho aqui no fundo e o shampoo eu esqueci e joguei fora. Inclusive tá tudo rosa aqui, ó, o vidro, porque eu usei esse dia que eu pintei o cabelo. Eu esqueci então e joguei o vidro de shampoo fora, gente, porque eu sou um gênio. Mas eles são iguais, vem nessa embalagem muito boa, bem grossa, que assim, inclusive essa embalagem eu gosto bastante, porque pode cair no chão e não estoura, detalhes. Mas ela vem nessa embalagem aqui, assim, e no caso eu vou falar, deixa eu te falar um pouquinho, gente, fala um pouquinho. Eu tenho uma história muito boa com os shampoos e condicionadores e muito ruins com ela também. Meu favorito, eu acho que eu não resenhei aqui pra vocês, era o Cachos deles, né, que vinha num vidrinho, acho que verdinho, se eu não me engano. É muito bom, ó, um dos melhores shampoos e condicionador que eu já utilizei, deixava meu cabelo bonito, hidratado, brilhante. Minha faixinha tá escorregando aqui da minha orelha. Deixava meu cabelo bonito, hidratado, brilhante. E eles simplesmente não achei mais pra comprar, nem no site, nem na loja física. As mocinhas falaram que eles saíram de linha, então eu acho que foi isso que aconteceu. Mas era um dos melhores. Na época elas me venderam o crespos deles, né, falando que era muito bom, que apesar de não ser pro meu tipo de cabelo, ele era bem hidratante. Mas eu detestei, gente, deixou meu cabelo seco, seco, seco. Porque eu fico imaginando alguém com cabelo crespo, né, que se eu, me perdoe se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu saiba, muitas vezes é um cabelo um pouco fino, um pouco mais frágil, mais delicado, né, e aí vem imitar com o shampoo daquele. Eu não sei o que ia sobrar no cabelo, mas eu não sei também se eles mudaram fórmula ou não, mas na época, tipo, não. Só não, sabe? Aí eu utilizei, eles têm aí várias outras linhas, né, pra liso, pra pós-química, de argã. E no caso, eu acabei substituindo o meu cacho favorito por esse daqui, que é o pós-química, né. Esse condicionador e o shampoo também, eles prometem um efeito de salão, então eles, teoricamente, já deixam o seu cabelo mais bonito. Mas, resumindo, a fórmula deles realmente é muito boa, é muito hidratante. Como um shampoo pós-química, o que eu quero, né, eu quero um shampoo que não seja agressivo no meu cabelo, eu quero um condicionador que hidrate bastante, né, porque eu não quero uma linha pós-química pra tratar a merda que eu fiz no cabelo, sabe? Não é pra estragar mais o que já é. E sim, isso ocorre, ele trata bem o cabelo, não faz merda no cabelo, ele trata bem o cabelo. Essa linha, ela realmente trata o cabelo. O shampoo, deixa eu já me adiantar aqui, falar um pouquinho, depois eu leio aqui a formulação pra vocês. Mas o shampoo, você pode lavar, eu coloco um pouquinho na mão, faço aquela primeira lavagem, só com uma gotinha, aí repasso, venho lá, vou uma segunda vez, e você passa assim a mão. O meu cabelo tá super macio, meu cabelo não fica áspero, não fica ressecado mesmo, ele parece que tá hidratado, parece que eu passei um creme nele, então é muito bom, ele deixa o meu cabelo muito hidratado. E a hora que você pôr o condicionador, ele é um condicionador grosso, deixa eu pôr pra vocês verem. Ó. Ele é um produto bem grosso, então ele deixa o meu cabelo bem hidratado, eu gosto bastante dele. E quase que eu deixo cair, tá vendo que eu preciso de pote que não estore a hora que caia, gente? É por isso, porque eu derrubo tudo no chão. Mas então, vamos lá, ó, eles falam aqui que no caso esse shampoo, esse condicionador, ele tem uma nova fórmula. Ele vem com fruto de tamarindo para proteção da cor, o que pras coloridas aí é muito bom, né? Ele é um pós-química, efeito de salão que eu já falei. Ele fala que recupera os fios danificados, é o que queremos em um shampoo pós-química, né? Elasticidade e resistência, proteção contra danos externos, cor vibrante por mais tempo, com filtro solar quaternizado e o PH3, pra quem entende de PHI, que eu faço uma confusão, então me desculpem. E pro alergênico, né? Pra quem tem aí sensibilidade, dermatologicamente testado por evitar alergia. E aqui fala que a combinação de ativos composta por Luna Matrix, complexo de aminoácidos fundamentais ao cabelo, que devolve a condição original do cabelo, permitindo que a fibra capilar retorne ao seu comportamento natural. Então, ele aqui fala que eles têm uns aminoácidos, e a gente sabe que quando a gente faz uma química no cabelo, né? Muitas vezes o cabelo fica poroso, então a gente precisa recuperar ele aí, devolvendo queratina, aminoácidos, essas coisas. Então, ele faz essa parte. Eu intercalo bastante, eu mudo bastante de shampoo, deixa eu pôr ali. Eu sei, eu mudo bastante de shampoo e condicionador, mas sempre acabo voltando, né, pra essa linha. E às vezes eu mantenho dois ou três em paralelo. Por exemplo, agora eu tava usando esse, e usando o da Lola, né, Cachos. Então, eu acho que é o Cachos. O que eu resenhei no canal esse dia pra vocês, é... E agora eu quero comprar um outro aí, que dá um geladinho na cabeça. Vamos ver se vai dar certo, que eu vi ali, eu recebi uma amostra. Se eu achar pra comprar, eu vou comprar e vou vir resenhar aqui pra vocês, porque as amostras que eu usei, eu achei muito bom o shampoo. Eu espero que seja o que eu ache pra comprar. Mas esse daqui, então, eu sempre acabo voltando pra ele, por ele ser uma linha bem hidratante. Os dois, principalmente o shampoo, hidrata bastante o cabelo. Eles têm a máscara também, que é boa, mas, tipo, eu já usei há muito tempo atrás, não lembro agora como propriedades pra falar pra vocês. Mas não deve ter sido marcante, senão eu teria continuado comprando. Mas essa linha aqui é muito boa, muito boa mesmo. Então, ela é uma linha que não é agressiva. É pra você achar, ou você tem que comprar no site, né, Vitaderme Store. Ou então, na loja física, que tem vários shoppings e grandes centros aí. Eu não sei como é que anda, porque ela andou fechando umas lojas, abrindo outros. Então, eu não posso falar pra vocês como é que anda nesse quesito. E a Vitaderme, ela tem uma linha bem grande, né, de produtos. Ela tem tintura, ela tem os litrões de shampoo. Eu vou confessar que eu já usei um do litrão, é, de um ou dois litros, eu não lembro agora. E eu não gostei. Deixou meu cabelo super ressecado, foi uma decepção. Mas eu também já usei, é, os kits de tratamentos pós-químicas dele, né, um vermelho com uma tampinha preta. E foi muito bom. Então, é bem questão de você testar mesmo, que ela tem os produtos muito bons. E outros que não dá certo com o seu cabelo, né, como não deu com o meu. Então, é bem questão de testar. Mas, em relação aos pós-químicas, é muito, muito bom. Eu gosto bastante. É o meu segundo favorito da marca, né, porque o primeiro era o de cachos. Luto pelo fato de não termos mais shampoo e condicionador de cachos, Vitaderme. Porque você tirou o melhor que vocês tinham de linha, sabe assim? Não entendi. Não sei porquê. Mas, é, essa linha, então, é muito boa. Então, pós-química, né, da Vitaderme, é muito bom. É um V400ml e rende bastante, tá, tipo... Usando em duas pessoas, dá pra dois meses aqui em casa, né, um shampoo e condicionador. Mas, eu intercalo com o outro, então, coloca um mês e pouco pra cada um. Pra gente, pra mim, que lavo cabelo todo dia, eu acho que rende bastante. Mas, eu acho que foi isso em relação a este produto. Eu vou pôr aqui de novo, porque eu não quero que caia no meu dedo, quebre minha unha. Mas, basicamente, foi isso. Se você já usou, comenta aqui embaixo pra mim se você já utilizou esse. Ou alguma coisa específica da Vitaderme. Ou se você já utilizou algum outro produto da Vitaderme, né? Ou se você tem algum shampoo e condicionador que você acha que é muito bom. Comenta aqui. Quem sabe eu não consigo achar pra mim testar, porque eu amo testar coisas. Eu não sei se ele é cruelty free, mas eu, se eu não me engano, era. Eu tenho que checar isso. Se for, se eu achar, eu coloco aqui se é ou não. E, deixa eu ler aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Se não for, eu coloco aqui assim. Eu vou estar muito decepcionada, porque, no geral, eu só compro produtos cruelty free. Mas, ele não é vegano, porque não fala nada em relação a isso aqui. E, aqui, fala que tem só de um laureto de sulfato. Várias coisas, assim, que eu não vou saber exatamente. Mas, eu tenho 99% de certeza que isso daqui não serve pra quem faz low-pull. E, essas coisas, assim, que não usa sulfato. Não é como os da Lola, que são uma fórmula livre, limpa, vegana. Essas coisas, não. É outra pegada, totalmente. Então, se você tem essa preocupação, esse daqui não é pra você. Mas, então, é isso. Se você gostou, deixa o joinha no vídeo. Comenta aqui embaixo, se você já usou, como eu já falei. Indicações que vocês me dão. Produtos muito bons, produtos veganos, produtos cruelty free. E, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E, até a próxima. Tchau!